Hoje perdemos nossa direção Você foi o caminho da minha destruição Mas eu também te fiz chorar Com o tempo a gente cresce e faz entender Que nos afastamos sem nem perceber Não há nada a fazer Quem sabe um dia nos reencontremos Vibrando na mesma frequência Quem sabe um dia possamos nos reconhecer Bem melhores do que fomos Espero que seja feliz Isso é tudo que eu sempre quis Pra mim, pra você Mesmo que nunca mais volte Que se liberte de todos os teus nós Da prisão que fez pra ti Quem sabe um dia nos reencontremos Vibrando na mesma frequência Quem sabe um dia possamos nos reconhecer Bem melhores do que fomos O amor não é sobre estar ou ter O que é real só é mesmo se nunca acontecer Quem sabe um dia nos reencontremos Quem sabe um dia nos reencontremos Vibrando na mesma frequência Quem sabe um dia possamos nos reconhecer Bem melhores do que fomos Bem melhores do que fomos Quem sabe um dia nos reconhecer Quem sabe um dia nos reencontremos Vibrando na mesma frequência Quem sabe um dia possamos nos reconhecer Bem melhores do que fomos Bem melhores do que fomos Bem melhores do que fomos